Bom dia! E aí, galera! Aê, Roberta! Feliz 2013! 2013. Show pra todos nós. Pra vocês no Brasil! Feliz ano novo pra todo mundo. Aloha, galera. Valeu! Brindando aí ao estilo da Liza do Pacífico. aqui. Água de coco e a quimbra do coco. E aí, tipo, a gente tava conversando ontem, né, sobre uma passagem engraçada com a gente aí no Brasil no ano passado. A gente, antes de ir pra Recife, a gente passou no Rio de Janeiro. E aí a gente almoçou na casa da Alessandra, né, que é hoje casada com o Adamis Trindale, né, ator da Rede Globo aí, bem conhecido no Brasil, né. Uma figura, né, uma figura. E aí lá, a gente almoçando lá, na ocasião, eu mencionei, né, pra pessoal lá, que eu tinha visto alguma coisa da gente na internet, falando que a gente tava sendo conhecido em Recife como casal vinte e o senhor Pernambucano. Aí eu achei engraçado, todo mundo achou engraçado, todo mundo começou a rir, a tirar onda com a gente lá na hora. Foi uma onda positiva, foi legal, concordava. E aí depois, eu conversando com a Roberta, falei pra Roberta, pô, acho que isso aqui tudo a ver com a gente, né, Roberta. Porque eu tenho a minha história como sofista no Brasil, e a Roberta tem a história dela como fotógrafa, jornalista, e que participou no programa no limite da Rede Globo, né, em 2001, ficou muito conhecida no Brasil e tal. Então, isso aqui é toda uma história, né, de um piloto trabalhar atrás das câmaras, na frente das câmaras, a favor disso, das minhas ideias de esportes, voltadas com a natureza, o surf, e, assim, nunca parei, sempre fui atrás, sempre batalhei por isso, sempre tentando conquistar e aprender mais coisas, pegar mais experiência com isso, aquilo, informações importantes que pudessem me acrescentar e melhorar no meu trabalho. e aí que a gente se conheceu em 2005, né, em Pernambuco, em Serrambi, na casa de Chico Moura, no dia do aniversário do Exito, no dia do aniversário do Exito, dia 6 de fevereiro, eu fui pra lá porque eu trabalhava na TV Tribuna e eu não podia trabalhar com produção porque era muito físico o meu trabalho e eu precisava de uma coisa mais quarta, mais parada, aí eu fui pra lá, pra Serrambi, no dia do aniversário do Exito, e um dia antes eu tinha combinado com o Paulo e o Porreiro, meu irmão e o Exito, e a gente ia em Serrambi, pegar umas ondas, depois fazer um churrasquinho na casa de Chico, relaxar e pá, e aí foi quando eu conheci a Roberta, né, e a gente começou a ficar junto ali, né, conversamos bastante e a gente foi vendo que as ideias da gente encaixavam com a outra, os pensamentos encaixavam, né, e aí que a Roberta, ela tinha a ideia, né, e a coragem de partir pro mundo, né, sair fora pra poder pegar novas ideias, conhecimentos importantes, pra poder fazer o trabalho crescer mais e trazer informações importantes pro Brasil, pro público do Brasil. Eu tinha a ideia, né, lá atrás dos meus pensamentos, mas a coragem não, e a Roberta me deu aquele empurrão, né, e aí eu criei coragem e a gente partiu pro mundo, né, e a princípio, a gente morou na Nova Zelândia, né, passamos lá um ano e dois meses, morando lá. A gente aprendeu muito lá, foi um, foi um estepo, uma escada que a gente passou, foi muito importante pra, o crescimento emocional, espiritual, tudo da gente. Deu uma base, assim, né, porque a Nova Zelândia é uma grande fazenda, né, então, a gente começou ali a desenvolver essa mentalidade de preservação da natureza, né, de respeito aos animais, aos animais, dar o valor às coisas simples da vida, né, né, exatamente. Foi isso. E depois a gente veio pra Austrália, né, e a gente tá morando aqui até hoje, a gente já tá morando aqui há o quê? Há seis anos, mais ou menos, quase seis anos. Semana que vem, essa semana, tá fazendo uns seis anos, exatamente, dia 2 de fevereiro. E aí que a Austrália também é lindo, é alucinante, é um país de natureza abundante. E o surf aqui... Uma cultura completamente exemplar, na minha opinião, a Brumante. E o surf aqui, né, fortíssimo, né, ele faz parte da cultura do país. Então, tudo isso aí foi juntando, 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 e assim, hoje em dia, eu me considero mais um surfista de alma, sabe, de espírito. É aquela chama que eu tinha de competidor, né, durante toda a minha carreira, começou a se transformar numa chama diferente, numa coisa mais alma, sabe, uma coisa mais essência. Então, hoje, eu, assim, me considero um surfista, um soul surfer, né, quer dizer, um surfista de alma, espírito, espiritual, uma coisa de espírito, né. Mais voltado a construir do que a ganhar renome, entendeu? De repente, exatamente. E a Roberta também, na fotografia. Meu sonho é isso, é simplesmente construir, ajudar, renovar, melhorar, melhorar o nosso planeta, entendeu? jogar essa ideia aí para o povo, né? Exatamente. Fazer com que as pessoas enxerguem a mentalidade mais correta e de preservação à natureza, a mentalidade que a Gustária tem, jogar essa ideia legal para o Brasil. Então, tanto a Roberta como a gente. Eu sei que os brasileiros e as pessoas do Brasil têm uma mentalidade maravilhosa, uma cabeça boa, um espírito bom, então, assim, com essa junção de informações legais que tem aqui, vai ser perfeito. tanto a Roberta como eu, a gente está bem, assim, né? Engajado nessa coisa, né? E a Roberta, jogando aí nas matérias que ela produz, nas fotos que ela clica, né? Jogar aí para... A cultura do surf. Né? Para o mundo, né? Essa cultura aí, a natureza, a surf, né? Que o surf tem. Espírito, né? Alma, né? Essa coisa aí. E aí, que no início, no finalzinho do ano passado, a gente conseguiu aí fazer essa conexão aí com a Abreus, né? Marca pernambucana aí do surf, que tem essa coisa aí por trás da marca, né? Essa coisa de alma surf, essência do surf, dá valor à natureza, essa coisa aí toda, né? E só surfistas como os donos da Abreus, o Elton Martins, e o Austin Martins, são pessoas que entendem muito mais, porque vivem naquele meio, vivem naquilo, gostam daquilo de verdade, então, pô, é impossível não dar certo. Então, a identificação da gente com a Abreus foi de imediato, porque a gente viu na marca justamente o que a gente já vinha aí fazendo há um tempo, né? Então, isso foi muito legal, foi bem show, eu acho que em 2013 aí vem com força total e que vai dar tudo certo e que a gente vai poder mostrar para o Brasil para todo mundo também da Abreus, né? E juntando Austrália e o Brasil, através da Abreus, Evito Barbosa, Roberta Mariana, Austrália, Brasil, tudo de bom, toda essa magia que envolve a eles tudo. Uma felicidade muito, muito importante para o nosso futuro e para a defesa de tudo isso. Valeu, galera, aloha! Uhul! Tchau, 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 tchau.